Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Nova lei dos portos, sancionadas as novas regras para modernizar e ampliar os portos brasileiros. O plano agrícola e pecuário vai destinar mais de 130 bilhões de reais para a safra 2013-2014. A Amazônia registra o menor desmatamento em 24 anos. O Notícias da Semana começa agora. A armazenagem de grãos no país vai receber uma atenção especial no plano agrícola e pecuário divulgado nesta semana. No total serão 136 bilhões de reais para o setor. Vão ser duas formas de investimento. A primeira é para a construção de armazéns públicos que devem duplicar a capacidade atual da Conab. A segunda é a criação de uma linha de financiamento com 5 bilhões de reais para a construção de armazéns particulares. Os recursos são 18% maior que o liberado na safra do ano passado. O governo anunciou ainda que a média de juros caiu de 9% para 6,5% ao ano, tudo para ampliar a produção de alimentos no país e melhorar a renda dos produtores. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com o médio produtor agrícola. Eu não tenho dúvidas que a agricultura neste ano de 2013 terá um crescimento excepcional com grande aumento de produtividade. Porque temos no Brasil hoje uma das agriculturas mais produtivas, mais eficientes e mais competitivas do mundo. Do total dos 136 bilhões de reais, quase 98 bilhões de reais são para financiamentos de custeio e comercialização. E 38 bilhões de reais são para programas de investimentos. Para o cooperativismo, vão estar disponíveis mais de 5 bilhões de reais. Para o médio produtor, são 13 bilhões de reais para custeio, comercialização e investimento. O novo plano agrícola e pecuário dá atenção especial para o armazenamento da produção. São 25 bilhões de reais para a construção de novos armazéns privados nos próximos 5 anos e 500 milhões de reais para modernizar e dobrar a capacidade de armazenamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A vontade nossa é de termos armazéns construídos pelo setor público em todos os cantos desse país. Mas tem locais, principalmente locais de abastecimento, que não é interesse do setor privado de construir armazém. Aí a Conab vai entrar construindo nesses pontos estratégicos, nesses lugares de abastecimento. De abastecimento, nós construímos armazém para garantir, trazer uma segurança alimentar ao nosso povo. E para fortalecer a defesa agropecuária, foi anunciada a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A intenção é aumentar a produção com qualidade. Nós temos que democratizar a pesquisa e a inovação no país. Como é que se democratiza? Como é que leva essa pesquisa a quem precisa dela? Através da assistência técnica e da extensão rural. O plano agrícola e pecuária, o plano safra do agronegócio brasileiro 2013-2014, é a contribuição do governo para que essa combinação vencedora do empreendedorismo dos senhores, da tecnologia, do trabalho, do investimento, de todas as instituições que nós criamos, tenha continuidade. Eu tenho certeza que os produtores responderão com o que tem de melhor por oferecer ao país e ao mundo. Essa produção farta, competitiva e sustentável, geradora de empregos e riqueza para o Brasil. 39 bilhões de reais para a agricultura familiar. O dinheiro vem do novo plano safra e vai ser revertido em crédito, seguro e programas que auxiliam os pequenos produtores. E para ajudar esses agricultores a melhorar a produtividade e ampliar a produção, foi encaminhado ao Congresso o projeto de lei para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O programa de fortalecimento da agricultura familiar, o Pronaf, que oferece crédito aos agricultores, vai receber a maior parte dos recursos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Dos 39 bilhões de reais destinados às produções familiares pelo plano safra 2013-2014, 21 bilhões vão para a ação de financiamento. O valor representa uma expansão de quase 400% no Pronaf desde 2003. É mais crédito para os pequenos agricultores. Não faltarão recursos. Se vocês forem capazes de gastar os 21 bilhões, nós, o governo federal, colocaremos mais recursos. Os anúncios desta quinta-feira marcam os 10 anos das ações do plano safra para a agricultura familiar. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a renda das famílias de pequenos agricultores cresceu 52% na última década. Isso significa que 5 milhões e 300 mil pessoas ascenderam socialmente no campo brasileiro. E 3 milhões e 700 mil pessoas atingiram a condição de classe média no campo brasileiro. Durante o lançamento do plano safra para a agricultura familiar, a presidenta Dilma Rousseff assinou o projeto, que será enviado ao Congresso Nacional para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. A entidade vai levar conhecimento técnico e tecnológico aos produtores familiares. Ela é um órgão de difusão de tecnologia, é isso que ela é. Para quem? Para quem não tem acesso à tecnologia. E quem não tem acesso à tecnologia, nós sabemos, está concentrado nos pequenos, nos médios e também em alguns grandes produtores, mas sobretudo nos pequenos e nos médios. Com tecnologia, você produz no mesmo, na mesma área, nos mesmos hectares, você pode produzir mais e melhor. Com tecnologia, você diminui o custo da sua produção, você se adapta e respeita o meio ambiente no qual você está. Na última segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Natal para participar da cerimônia de entrega de retroescavadeiras a municípios do Rio Grande do Norte. No total, 101 retroescavadeiras e 70 motoniveladoras foram entregues a 149 prefeituras do Estado. Essas máquinas vão servir para abrir novas estradas e conservar as já existentes na região do semiárido. A intenção é facilitar o escoamento da produção agrícola e permitir o trânsito de serviços e produtos. E foi publicada no Diário Oficial mais uma lista de cidades selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para receber retroescavadeiras. A lista inclui municípios de todos os estados do país. Ainda em Natal, a presidenta Dilma acompanhou a adesão do Rio Grande do Norte ao programa Brasil Mais Seguro. Até 2014, o Ministério da Justiça vai investir cerca de 22 milhões de reais para fortalecer três sistemas, o judiciário, o prisional e o de segurança pública. Nós compartilhamos a inteligência, nós compartilhamos a possibilidade de retirada de presos do sistema prisional para sistemas de segurança máximas federais. Enfim, nós compartilhamos um conjunto de ações. Porque tem ações na área de segurança pública que serão muito mais bem feitas se forem feitas em parceria. O governo federal ainda firmou compromisso para construir a barragem de Oiticica, entre os municípios de Caicó e Jucurutu, que deve beneficiar mais de 500 mil pessoas. Ainda estão previstas obras de duplicação de rodovias que cortam o Rio Grande do Norte e outras obras complementares da BR-101. A nova lei dos portos foi sancionada com vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Os terminais privados, que funcionam dentro de portos públicos, vão continuar transportando tanto a carga própria quanto a de terceiros. Os trabalhadores portuários também vão ser contratados pelas leis vigentes e através dos sindicatos. Os contratos de exploração dos terminais, feitos antes de 1993, não vão ser renovados e os que foram celebrados depois só vão ser renovados se for de interesse do governo. Para os contratos futuros, vale o princípio da maior eficácia e do menor custo no transporte da carga. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleise Hoffman, anunciou novos investimentos nos portos do país ainda para este ano. Nós queremos que a primeira rodada de licitação dos arrendamentos se dê no mês de outubro. A partir daí, nós devemos ter todos os demais blocos em sequência. O objetivo da Secretaria de Portos é que em janeiro nós façamos a última licitação do último bloco de arrendamentos portuários. Preliminarmente, o valor desses terminais, entre terminais de uso privado e estações de transbordo, é de cerca de R$ 25 bilhões. Isso é um valor preliminar. E o valor preliminar também dos estudos que estão sendo feitos para os arrendamentos das companhias DOCAS, do Pará e de Santos, é de cerca de R$ 2 bilhões. Então, quer dizer que nós já vamos ter, tanto em termos de autorização, como também de licitação e arrendamento, no início do segundo semestre, um valor expressivo de investimentos. O repórter Leonardo Meira foi até o Porto de Santos, em São Paulo, o maior do país e um dos maiores da América Latina no transporte de carga, e traz detalhes sobre o novo marco regulatório para o setor. Boa parte das riquezas movimentadas no Brasil passa pelos portos. São cargas que muitas vezes ficam assim, escondidas dentro desses imensos quadrados de metal. A movimentação dos contêineres é intensa. Dia e noite, guinchos organizam cada um nas embarcações que cruzam os mares mundo afora. O Porto de Santos tem a maior movimentação de contêineres em toda a América Latina. A estimativa da Companhia DOCAS do Estado de São Paulo, a CODESP, que administra o porto, é que 25% da balança comercial brasileira passe pelo local. E para modernizar e incentivar as movimentações portuárias brasileiras, a Lei dos Portos vai estabelecer novas regras para concessões, arrendamentos e autorizações de instalações portuárias. Agora, por exemplo, ganha a licitação para operar em um terminal do cais público a empresa que oferecer a maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada. Antes, ganhava a empresa que pagasse ao governo federal o maior valor pela concessão do serviço. A mudança faz com que mais carga seja movimentada por menor preço, o que deve reduzir os custos e melhorar a competitividade. Uma das principais novidades da MP dos Portos diz respeito ao funcionamento dos terminais de uso privado, que ficam fora do cais público. Antes da MP, esses terminais deveriam operar preferencialmente carga própria, ou seja, uma empresa construía um terminal e deveria escoar principalmente a própria produção. Agora, esses terminais podem movimentar mais livremente também as cargas de terceiros. A gente entende que essa nova lei abre para novos investimentos privados, abre para nova geração de emprego, enfim, abre para novas oportunidades. A presidenta Dilma Rousseff afirmou em nota que a eleição do ex-ministro Paulo Vanucchi para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, é motivo de orgulho para o governo brasileiro. Paulo Vanucchi foi eleito na última quinta-feira para compor a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A comissão é formada por sete membros e faz parte do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos nas Américas. Mais de 12 milhões de crianças devem ser vacinadas contra a paralisia infantil. A campanha foi lançada nesta semana e neste sábado foi o dia D da vacinação, que continua até 21 de junho. 115 mil postos de saúde estiveram abertos em todo o país. A meta é vacinar mais de 12 milhões de crianças de seis meses a cinco anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de seis meses vão receber as duas primeiras doses injetáveis. A nova recomendação mostra que a vacinação oral feita antes dos seis meses, ela tem muitos eventos adversos, complicações das reações vacinais. A partir dos seis meses, se a criança toma a vacinação injetável nos dois meses e nos quatro meses, que é chamada a VIP, vacinação injetável da polio, ela vai estar com o corpinho preparado, a imunidade vai estar dando uma resposta positiva para que ela tome a vacinação oral e não dê nenhuma complicação. Sueli veio trazer a pequena Valentina de 18 dias de vida para a primeira consulta médica. O bebê já tomou algumas vacinas e a mãe sabe que quando a pequena completar dois meses, ela deve tomar a primeira dose da vacina contra a poliomielite. Assim, ela não contrai doenças, né? Fica prevenida de coisas mais sérias. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa que atinge principalmente crianças de até cinco anos. Ela pode levar a um quadro de paralisia súbita, que ataca principalmente os membros inferiores. Há 24 anos, a paralisia infantil é considerada erradicada no país. Apesar do Brasil estar livre da doença, o vírus da paralisia ainda circula em vários países. Por isso, há necessidade de manter em dia a vacina das crianças. Ele pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas que viajam, que têm contato. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, manter as nossas crianças protegidas do vírus da paralisia infantil, porque ele ainda circula em outros países do mundo. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada de 8 a 21 de junho, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Ao levar a criança, é importante também levar a caderneta de vacina. O nível de desmatamento registrado no ano passado foi o menor em 24 anos. Desde que o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal foi lançado em 2004, a redução no índice de desmatamento foi de 84%. O balanço foi feito no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na última quinta-feira. O balanço foi apresentado durante a abertura da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que contou com a participação de ministros e de representantes da sociedade. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, mostrou as estatísticas do desmatamento no Brasil em 2012, que teve redução de 84% em relação a 2004, ano do primeiro plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Ela também revelou que o índice foi o menor registrado em 24 anos. É a menor taxa de desmatamento da história, desde que nós monitoramos há 24 anos, 25 anos, o desmatamento na Amazônia. Deu 4.571 quilômetros quadrados. Nós reduzimos dois pontos percentuais daquilo que foi anunciado no final de 2012. Em discurso, a presidente Dilma Rousseff comentou que os números mostram que o Brasil conseguiu institucionalizar o processo de controle do desmatamento. Nós estamos conseguindo consolidar esse controle através de mecanismos que o INPE fornece, que a Embrapa fornece. A experiência demonstra que esse plano tem de combinar as duas ações. Uma ação de repressão ao desmatamento, de combate e controle do desmatamento, e outra ação afirmativa na região, assegurando espaços de construção de economias que convivam com o meio ambiente naquela região. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, defendeu que a tecnologia e inovação têm contribuído para o desenvolvimento sustentável. Esses dados agora nos convencem, que a maneira de você produzir com eficácia e sem emissões, baixando emissões, é exatamente incorporando tecnologia e as boas práticas na produção. Outro ponto levantado na reunião foi a questão das emissões de gases do efeito estufa. De acordo com dados apresentados, o país atingiu cerca de 62% da meta total de redução das emissões de gases. Estamos chegando no cumprimento da nossa meta da Política Nacional do Mundo e Climático, mas tem o desafio, com os planos setoriais e com a edição científica, de discutirmos energia e uma agricultura. Uma agricultura que vai de baixo carbono e uma energia que tem que ampliar a participação de renováveis, de hidroeletricidade, de todas as energias renováveis, para assegurar que o Brasil se coloque, que se mantenha como um país com uma matriz energética mais limpa. A expectativa agora é quanto aos planos setoriais que estão sendo elaborados. Áreas como a indústria, transportes e mobilidade urbana, mineração e saúde têm a missão de apresentar projetos que estimulam o crescimento com emissão de baixo carbono. Em conversa com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que o país precisa adotar técnicas avançadas nesse sentido e citou o programa de agricultura de baixo carbono do governo federal como exemplo. O produtor que adota essa técnica, ele acaba ganhando. Por que ele ganha? Porque ele consegue produzir mais, com melhor qualidade e com menor custo, considerando que há um financiamento governamental adequado para isso. E não foi só o desmatamento que diminuiu. A emissão de gases que causam o efeito estufa teve redução de quase 40%. O índice fica dentro da meta assumida pelo Brasil junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, de reduzir até 2020 as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 38,9%. A maior responsável pela queda da emissão de gases que causam o efeito estufa foi a diminuição do desmatamento, principalmente da Amazônia e do Cerrado. Mesmo com o crescimento da agricultura, a alta na emissão de gases nesse setor foi menor do que a projetada para 2010. O dado é, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, resultado da maior produtividade do setor. A gente observa que ocorre um aumento da eficiência do processo produtivo, um ganho de produtividade, e que ainda que haja um aumento das emissões do setor, esse aumento é menor do que o projetado. De acordo com o relatório, o Brasil deve chegar a 2020 com índices menores de emissão de gases do que foi assumido no compromisso com a ONU. O Brasil é o país que mais está reduzindo suas emissões nos últimos cinco anos, percentualmente, proporcionalmente falando. O Brasil pode e já é um modelo para os países tropicais, países que têm também grandes extensões de floresta, países que têm agricultura, países que estão cada vez mais sendo produtores de alimentos. E o Brasil pode ser, já é, um modelo para esses países, quer dizer, um desenvolvimento que consiga utilizar melhor o seu território, as suas áreas rurais, as suas áreas com aptidão agrícola, aumentando a eficiência da agricultura. É, e a reciclagem é uma forma de preservar o meio ambiente. Catadores de materiais recicláveis estiveram com representantes do governo para discutir a coleta seletiva solidária. O Brasil produz por dia cerca de 240 mil toneladas de lixo. Grande parte desse volume é depositada de forma inadequada. Estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam também que apenas 18% dos municípios brasileiros possuem programas de coleta seletiva. Nos dois últimos anos, a geração de resíduos sólidos vem superando, inclusive, a taxa de crescimento populacional urbano e é um dos principais problemas ambientais das cidades brasileiras. Para acelerar a prática da coleta seletiva, um encontro no Palácio do Planalto mobilizou os gestores públicos, federais e estaduais. A gente tem que ter a coleta seletiva e mais do que isso, além de ter a coleta seletiva, é preciso fazer a coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis. E o exemplo começa em casa. Hoje, só no Palácio do Planalto, são recolhidos por mês 5 toneladas de resíduos sólidos. Essa cooperativa de Brasília recicla por mês cerca de 100 toneladas de resíduos sólidos. E 10% desse volume vem da administração pública, como os correios e telégrafos, que desde 2008 já praticam ações sustentáveis de coleta seletiva solidária, com bons resultados. Só de papel, são quase 62 mil toneladas por semana. Os funcionários assimilaram bem o treinamento com os prestadores de serviço que fazem a coleta desses resíduos também. O maior problema que a gente se depara ainda hoje é o hábito, criar o hábito em cada empregado, em depositar o resíduo no coletor adequado. O governo tem desenvolvido algumas ações para implementar a coleta seletiva solidária em todos os órgãos da administração pública e ainda quer reforçar a política nacional de resíduos sólidos, que prevê o fim dos lixões e a construção de aterros sanitários até agosto de 2014. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tem financiado em vários municípios do país os planos de coleta de resíduos sólidos, que são essenciais. Sem plano, o município não sabe o que fazer. E o governo federal, o primeiro passo é organizar esses planos de coleta dos resíduos e colocar uma estrutura maior, uma estrutura melhor para fazer essa coleta. Seja do ponto de vista da destinação do lixo mesmo, do que não pode ser reciclado em aterros controlados e organizados, seja com a ampliação da coleta seletiva. Mais quatro universidades federais vão ser criadas e juntas vão atender mais de 38 mil alunos em 145 cursos de graduação. O texto sancionado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff cria as universidades federais do Cariri, do Sul e Sudeste do Pará, do Oeste da Bahia e do Sul da Bahia. Juntas, elas vão receber mais de 38 mil estudantes de 145 cursos de graduação. Quase 1.700 professores e 2.200 técnicos administrativos vão ser contratados. A criação das universidades faz parte do ReUni, programa que apoia a reestruturação de instituições federais de nível superior. Durante a cerimônia, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, destacou o papel de outros programas, como o Enem, o ProUni e o Fies, para ampliar o acesso a cursos de graduação. Com toda a expansão que nós fizemos, nós aumentamos em 150% as vagas no ensino superior brasileiro, contando com o estímulo do ProUni, mais de 1.200.000 bolsas, o Fies, que nós já estamos com 905.000 bolsas, chegaremos rapidamente a 1.000.000 de bolsas, e a expansão da rede das universidades federais, que foram decisivas para sustentar essa expansão. A presidenta Dilma Rousseff destacou a necessidade de levar o ensino superior ao interior do Brasil. Nós, quando fizemos esse processo de seleção, olhamos muito esse problema da capacidade de radiação que aquela universidade tem numa determinada região. Quanto mais nós conseguirmos criar polos educacionais que criem essa radiação, vai ser melhor para todos nós. No evento, foram anunciadas ainda parcerias do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa para aumentar o número de vagas do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto Militar de Engenharia. O que nós queremos é que esse investimento todo também, eu acho que essa é a orientação da presidenta, não só melhore a formação, mas contribua para o desenvolvimento tecnológico, para a independência, para a soberania nacional, que é tão importante também para a defesa. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.